Isso aí galera, mais uma vez, de novo no posto Em duas vezes tem de novo pé Em duas vezes tem de novo pé Ai Obrigado em De nada caralho Com a raiva do povo que você fala assim, elas não respondem Olha o homem aí Acho que não viu É quando vai do outro lado lá Eu acho que não tem não Aonde? Do lado do jacaré ali Demorou Leva o que? Bota aí no salve 100 que eu tenho que pagar lá Ah, eu tô com dinheiro Não é isso que esse fiado já perdeu ali Então Quanto por hora que você tava? 18 metros Nossa Eu só não fico Perde não, dava 20 metros de metro É nem Aham É doido Vou deixar o vídeo na descrição aí Vocês acessam lá mano E lá 160 por hora O celular caiu Para, 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 para Para tudo aí Acessem o canal dele para ver a continuação desse vídeo VNCXJ6 Link na descrição VNCXJ6 VNCXJ6 Quem deus pai VNCXJ6 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 VNCXJ7 VNCXJ7 VNCXJ6 VNCXJ6 Ó Aposto que vai fechar aí sem dúvida, vai dar mó merda Aí você vai ver essa rua aí, como é que vai ficar É Nossa, deixa eu morrer Foi esse lá aí? Foi Deixa eu ver Passa no pé Não acredito Capinha salvou também Não, pra mim ele tinha estralhaçado tudo Eu falei, vou buscar só os pedaços A capinha já tá meio frua Deu um beijinho só Mas de resto não relou nada não Aí você cagada Vamos lá, vou pegar só os pedaços Chamei o Vinícius hoje A vir comigo fazer esse rolezinho na missão de levar o recibo da POP Vou levar o recibo da POP lá Que eu reconheci ele essa semana aí no cartório, né? Fiz os trâmites todos lá E agora é só entregar pra ele Aí ele falou pra enviar pelo correio e tudo Porém, eu saio do serviço Bem na hora que o correio fecha, mano Então é meio que impossível conseguir pegar o correio aberto Pra enviar Então eu falei, como é pertinho eu levo aí, não dá nada não Fui, chamei o Vinícius pra vir comigo Aí já tava doido pra dar umas voltas também A moto dele já tinha uns dias que tava parada lá Tá até empoeirada Aí cês sabem, né, qual que é o melhor jeito de tirar a poeira É do jeito que ele fez ali, mano Esse fim de semana a branquela aqui andou, hein Virou os 36 mil quilômetros Nós tava lá em BH ainda Já tá com 36, 151 Bichinho andou, viu Mas é isso, da hora demais, mano Como eu falei, o Eduardo ativou aí a A vontade de andar de moto de novo Aí sempre que puder a gente vai dar umas voltas aí Olha o maluco Eu gosto de andar com ele que ele é meio desorientado também Doida a cabeça, ela acelera, diminui Olha, sobe um pouco Da turma lá, galera Que cês lembram, né, os rolezeiros Tio Fernando, ele O Anderson, que é o que eu falo, Vandes, né Que nós ouviu, ele chamei de Vandes O Alisson A turma toda que andava ali O que tá mais ativo ainda andando de moto é o Vinícius O resto da galera tudo comprou carro Tem as motinhas ainda, mas Não é igual antes O Vinícius não, mano O Vinícius tá na ativa sempre, rodando aí Mas é da hora Eu fico vendo as recordações lá do Facebook, mano Bate uma saudade do caramba Era top aquela época, viu, véi Altas histórias, louco Fiz muita amizade da hora E ainda faço até hoje, né Por causa dos vídeos aí Muito massa Tô indo lá levar o recibo também, galera Porque foi Foi a primeira moto que eu vendi, assim, no particular Tá ligado? Primeiro veículo que eu vendi particular E eu sempre vi a galera falando Ó, vender no particular é chato demais, mano Você tem que resolver tudo e tal Mas foi tão da hora a negociação minha e dele Foi rapidão, mano O cara sangue bom pra caramba Já chegou Gostou da motinha Levou e pronto Sem muito lenga-lenga Aí Pedi os dados pra ele, né Pra preencher lá o recibo O cara mandou sem reclamar nem nada Tem gente que fica inseguro, né De mandar Então a transação foi tão 100% Que eu faço questão de trazer aqui pra ele Não cobre nada Foi o primeiro veículo que eu comprei à vista Na bucha, assim E o primeiro veículo que eu vendi Particular, né Os outros eu entreguei pra agência E comprei financiado também Nunca comprei De consórcio Não tenho paciência com aquilo Querendo ou não Você Economiza uma grana, né Mas Nunca tive paciência, não Pra esperar Ser contemplado O Fernando da XJ Ele conseguiu a XJ no consórcio O Alisson conseguiu a MT-09 no consórcio Agora o pai do Alisson pegou outro MT-09 no consórcio também Mas é tudo uma galera que já tá pagando há um tempo E a gente é afobado, né mano Eu sou ansioso demais Eu sempre vou lá, financio e já era Dou uma entrada ali, né E deixa o pau torar, mano Que nóis fica doido pra acabar um boleto Mas pra fazer outro Saídinha ali é perigosa, hein Tem um desnível cabuloso Aí pra você ver Rapidinho a gente tá aqui, véi Aproveita e dá umas horas Na hora que desliga Acabou Ele falou comigo que era pra me esperar no centro O que eu entendo de centro aqui é aqui, né Não tem um ponto de referência melhor que esse não